Olá meninas! Como vocês estão? Voltei com mais um vídeo, um vídeo rapidinho, só pra mostrar a vocês como é que ficaram a marmita, a latinha e essa agulhinha que fiz. Ó meninas, a marmita eu comprei dessa pequena, 220 gramas, se eu não me engano, e ficou assim. Eu não sei se vai dar pra vocês verem bem, né? A ponta do flash. Ó meninas, tem delícias da Ávila aqui na frente e aqui vou colocar docinhos e salgados. Como é delícias da Ávila, né? Colocar docinhos e salgados. Aqui vou dar pra as crianças levarem pra casa no final da festa. Aqui ficou a latinha, coloquei um lacinho, porque se colocar assim, não dá pra vocês verem. Pode ser assim. Um lacinho com uma pérola pequenininha. Deixa eu ver se assim dá pra vocês verem, gente. E aqui ficou a princesa Ávila, né? Com o mesmo rótulozinho da marmita. Aqui, gente. Assim ficaram as sacolas que fiz de sulfite. Aqui, gente. Fiz ela branca. E fiz ela rosa. Acho que ficaram legais também, meninas. Eu gostei, eu amei elas. Agora só não suporta muita coisa, né? Colocar assim, mais pirulito, bala, chiclete e pipoca. E meninas, o que eu amei mesmo foi essa letra 3D que fiz. Eu só fiz o H inicial dela, porque pra fazer o nome Ávila, ia demorar muito, ia ser mais trabalhoso, gente. E eu tô pra fazer muitas coisas ainda, tal. Ia demorar mais, ia me atrapalhar em outros que eu já comecei. Aí eu terminei logo. Coloquei essa fitinha aqui pra decorar e pra disfarçar, né? Esse acabamento aqui final, que eu fiz, ia ficar assim. Ia ficar feio, né? Se eu não tivesse colocado a fita. Porque eu não sou uma profissional, né? De letra 3D. Aí eu coloquei essa fitinha aqui, pra dar um charme e disfarçar a imperfeição que ficou. Bom, meninas. Vim mostrar essas coisas que fiz pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vai vir um próximo vídeo na próxima semana. Mostrando a caixa bala e a caixa castelo. E é isso, meninas. Até mais. Até o próximo vídeo. A todas um grande beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Até mais.